Vem, que eu te dou o que tu quiser Hoje eu te faço mulher Tu não vai se arrepender Vem, que eu te dou o que tu quiser Hoje eu te faço mulher Tu não vai se arrepender Tu vai sentar, tu vai descer Tu vai quicar, depois mexer Tu vai sentar, tu vai descer Tu vai quicar, depois mexer Desce com isso na mão Desce com isso na mão Ela que fala para segurar a pressão Desce com isso na mão Desce com isso na mão Desce com isso na mão Vem que tão, vem que tão, vem rebolando Vem que tão, vem que tão, vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos manos Vem que tão, vem que tão, vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos manos Chega no baile e pede mandelão Olha a menina desce até o chão Quando essa toca ela perde a noção Sente o grave pra sentar com pressão E sabe se comportar quando quer algo de alguém Sabe se comportar quando quer algo de alguém Quando o Gabi bate a bunda Quando toca a caixa, a bunda vem